Olá, boa tarde. Zona Azul Digital começa a funcionar hoje aqui na capital paulista. Nossa equipe testou o serviço. Depois de baixar o aplicativo, o motorista precisa informar a placa do veículo, cadastrar o número de cartão de crédito e escolher o tempo de permanência na vaga. O preço permanece o mesmo, de R$ 5,00 por período, que pode ser de 30 minutos a 4 horas. O tempo muda de acordo com a localização. Para a fiscalização, basta o agente da CET digitar a placa do veículo e o equipamento vai informar se houve ativação de créditos e qual período. O sistema de talões de papel ainda continua funcionando em toda a cidade. Segundo a prefeitura, a cobrança digital vai evitar a venda de talões falsificados e cobranças irregulares, acima da tabela, praticadas por flanelinhas. Segundo a CET, a estimativa é que em 2015 o município tenha deixado de arrecadar cerca de R$ 58 milhões por conta das fraudes. No aplicativo ele vai se cadastrar, ele vai ter login e senha, ele vai receber todas as transações que ele efetuar, ele vai receber uma autenticação dos servidores da CET, dizendo que aquela transação é oficial, e ele vai poder ativar um cartão ou dois cartões e poder estacionar o seu carro. E um baile funk terminou em confusão na zona norte de São Paulo. O baile funk aconteceu aqui nesta rua do Jardim Santa Cruz, na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Segundo os moradores, a polícia foi chamada para dispersar a festa e os próprios militares teriam depredado pelo menos 10 veículos que estavam estacionados. Já na versão da PM, alguns frequentadores atiraram garrafas e por isso foi necessário agir com a força. Fiquei com prejuízo de dois vidros quebrados e sem poder acar com o meu prejuízo. E um carro que é para a minha família, que eu tenho um filho para levar para o hospital, para aqui e para ali, até para serviço mesmo, e eu ver um policial fazendo aquilo, sem eu dever nada, sem um carro também não dever nada. E nem sequer nós não estávamos no funk. Os vizinhos dizem que as festas acontecem há pelo menos um ano e todos os finais de semana. O carro de som ligado alto, até as tantas da noite, prejudicando os moradores, trabalhadores. Então eles obstruem, aí infelizmente a polícia vem e age com a brutalidade, acaba agindo com a força. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que a Polícia Militar abriu uma sindicância e instaurou um inquérito para apurar o caso. A Corregedoria da PM também acompanha a investigação. De acordo com a Polícia Civil, foi registrado um boletim de ocorrência de abuso de autoridade, dano e lesão corporal no Distrito Policial de número 72 e o caso será investigado. E o PCC seria o responsável pelos roubos a empresas de transporte de valores que estão assustando moradores do interior de São Paulo. De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a facção criminosa teria ficado com 138 milhões de reais de pelo menos três roubos a transportadoras feitos nos últimos meses. Segundo o jornal, quadrilhas teriam formado um consórcio do crime e estariam por trás dos roubos a Protege, em Campinas, e a Prosegur de Ribeirão Preto. Quatro bandidos envolvidos no roubo da Protege já foram presos. Eles teriam roubado 48 milhões de reais e grande parte foi destinada ao PCC. Agora, a polícia investiga o roubo a Prosegur, o maior da história de Ribeirão Preto. Estima-se que a quadrilha, armada até com fuzis, tenha roubado 60 milhões de reais. A eleição para escolha do novo presidente da Câmara deve acontecer na quarta-feira. A informação foi confirmada pelo presidente interino da Casa, Valdir Maranhão. O acordo para eleição na quarta-feira foi fechado na noite de ontem, após reunião entre líderes partidários. Maranhão foi convencido por interlocutores do governo Temer a antecipar a data da eleição marcada anteriormente por ele para a quinta. Sete deputados já se candidataram ao cargo. E a capital paulista teve mais um dia quente bastante seco. E é bom paulistano redobrar o cuidado com a saúde, pois, segundo os meteorologistas, a umidade relativa do ar pode cair ainda mais ao longo da semana. Vamos agora aos detalhes da previsão. Bem, a terça-feira não terá mudanças significativas em São Paulo, pois o tempo continua quente à tarde, frio à noite e com o ar bastante seco. Apenas no extremo sul paulista, nas cidades que fazem fronteira com o Paraná, é que pode chover por causa da frente fria que está sobre a região sul. No centro-oeste paulista, máxima manhã de 33 graus em Presidente Prudente. No norte, a máxima chega aos 31 graus em Barretos e aos 32 em Ribeirão Preto. E no litoral paulista, máximas de 30 em Caraguatatuba e 31 em Santos. Aqui na capital, a máxima manhã pode chegar aos 30 graus. E esse calorão à tarde deve continuar pelo menos até quinta-feira, com máxima na casa dos 29 graus. Mas lembrando que à noite, a temperatura despenca e faz frio. E um produto que ninguém imaginava que pudesse sobreviver com o avanço da tecnologia, teve um novo destino e hoje se destaca no mercado de decoração. Aqui em São Paulo, uma empresa se especializou nos chamados lambilambes. Os cartazes são produzidos numa máquina alemã de 1929. Veja na reportagem de Carla Rodeiro. Os cartazes da moda enchem os muros de poesia, sentimentos, frases de protesto. E foi o conteúdo artístico do chamado Lambilambi que salvou esta gráfica depois que a lei Cidade Limpa proibiu os cartazes de propaganda nas ruas. Na época, ela chegou a fechar as portas e a máquina de impressão, uma raridade do início do século passado, ficou encostada. Ela estava parada, virando praticamente ferro velho mesmo. Porque todo maquinário, se você não movimenta, ele vai se deteriorando. Foi aí que a gente teve a ideia de dar outros caminhos pro lambilambi. E não foi esse o golpe mais duro. Fundada nos anos de 1960, durante a ditadura militar, a gráfica Fidalga imprimia cartazes de movimentos políticos clandestinos. Por causa do conteúdo considerado subversivo, o avô do Petros, que era o dono, foi preso. A família teve de fugir do país depois que a gráfica foi invadida pelos agentes do regime. O pessoal entrou, quebrou tudo, atacaram fogo, depois simularam um incêndio, mas não foi. Na verdade, não aconteceu. E não sobrou nada? Não. As cinco máquinas foram todas destruídas. Mas como essa última máquina escapou do atentado? É que a encomenda da Alemanha tinha ficado retida no Porto de Santos por causa do embaraço na documentação. Só depois, quando a família voltou do exílio, quase uma década mais tarde, é que o equipamento foi retirado da alfândega. A máquina tipográfica de seis toneladas funciona com tinta feita especialmente para ela e tipos móveis de madeira que envolvem a parte mais trabalhosa do processo. É como se você montar um quebra-cabeças mesmo. Hoje, a maior parte da produção não vai mais para os muros, e sim é comprada para decorar lojas, empresas, ateliês. Começou com a arte urbana entrando para dentro das casas, galerias, com grafite. E o Lambi-Lambi se tornou um braço da arte urbana em São Paulo. E você tem alguma denúncia que você gostaria que fosse mostrada aqui no Gazeta News? Então grave um vídeo de até um minuto com o celular na posição horizontal e mande para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje vem de um telespectador de Embu das Artes. Olá, boa tarde. Falta de iluminação pública e também de asfalto nas ruas. Essas são as reclamações de quem mora no Jardim Nossa Senhora de Fátima em Embu. Quem nos mandou o vídeo foi o Ezequias Evangelista. Estamos no começo da rua. Podem ver que tem apenas três postes que tem iluminação em um trecho de mais ou menos 300 metros. A Prefeitura de Embu das Artes alega que essa rua aqui está asfaltada. Tem pavimentação, iluminação. Mas na realidade não é nada disso. Sobre a iluminação, a Prefeitura de Embu disse que já notificou a empresa terceirizada responsável ali pela área para realizar o serviço o quanto antes. Já quanto à pavimentação, a Prefeitura explicou que o loteamento mostrado é particular. E a empresa responsável se comprometeu a realizar o serviço, mas não deu um prazo de entrega. Se você também tem uma denúncia, grave um vídeo com o seu celular na posição horizontal e mande para a gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, você já sabe. Basta acessar o passo a passo no nosso site. Então, participe! E o Gazeta News dessa segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Jornal da Gazeta Esportiva.